Chegou a vez do Marlon. Atenção! Valendo! Vamos, amor! A prova é tua, preto! Foco, meu amor. Foco, foco! Foco em rapidez, preto. Foco em rapidez. Qual é o meu filme preferido? Gladiador. Corre, corre. Corre, amor. Vem, preto. Vem, preto. Eu acho que eu puxava ele com tanta força. Eu jogava ele. Às vezes, sei lá, ele batia, ele pingava e jogava com força. Vem, preto. Olhando pra cama, amor, de qual lado eu durmo? Esquerdo. Vira pra cá, amor. É bexiga ultra resistente. Chegou uma hora que eu não tinha mão no ar pra soprar. Boa aí! Boa! Bora, amor, bora! Um minuto agora. Devagarinho, hein? Recompondo a... O ar. A energia, o ar. Agora que eu preciso me recompondo. Vamos que eu já tô chorando. Três, dois, um... Ok! Vamos! Amarelinha agora. Preto, qual o meu prato favorito? Sushi. Se eu não acertar pra favorito da Letícia, aí pode ir divórcio. Só que faltava, né? Ela não. Trinta segundos parece que é dez minutos, né? Que fica ali, né? Porque parece que... Três, dois, um! Ok? Vai, amor. Coloca essa coisinha aqui bonitinha. Vai, preto. Isso, isso. Bonitinho. Sempre é meu, amor. Qual é o número que eu calço? Trinta e sete. Eu não sei. Eu não conseguia puxar o... O... Pininho. Tiaza. 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 Tinha. Você faz isso sempre pra mim, amor. Vai, vai. Qual é o nome completo da minha sogra? 29 de Oliveira. Faltam dez segundos... Apertar o botão! Rápido! Aê! Aê! Ai, amor! Meu Deus! Um perguntinho, só. Muito bem, Marlon. Nas cinco perguntas... Ele errou uma, né? Uma? Conta pra ele Qual foi a pergunta que eu achei? A do filme? Qual era o filme? Ah, eu fiquei em dúvida Eu fiz PS, eu te amo Já que eu mais chora Filme PS, eu te amo, não é um filme batismo Você é mela cueca, né amor? É uma pena Uma pena Por quê? O que acontece? Você fez, olha lá o relógio Em 4 minutos e 53 segundos 10 segundos de punição pela resposta errada Contrapassou em 3 segundos O tempo Um homem nessa potência Eu falei Vai chegar lá com 3 minutos Eu achei que você ia chegar com 3 minutos frouxo A prova não foi cumprida 3 segundos Quanto você apostou nele? Tudo Não dá pra acreditar Na hora, acho que nem caiu a ficha Sabe, tipo, que tinha zerado Eu falei, não, não Falei, 3 segundos, não Foi 3 segundos É bom, infelizmente Foi, mas tá valendo, amor Tá valendo, tá valendo Vamos continuar, não vamos mais abater Minha foto nem vai doer mais Tamo junto É isso aí Tudo legal Foi massa a prova Foi, 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 foi Foi, 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 foi